Nesse vídeo eu vim te ensinar a parar de gerar novos conteúdos todos os dias para o seu perfil do Instagram. E não, eu não fiquei doido. O que acontece é que você, ao produzir um conteúdo novo para o seu Instagram, todos os dias, você perde muito tempo. Quando você não tem um calendário editorial feito para isso, você não tem estratégia, você não sabe o que você tem que postar. Então isso acaba tomando muito do seu tempo. E hoje eu vim aqui também trazer uma das estratégias que eu utilizo para que eu não tenha que criar conteúdos novos todos os dias. E mesmo assim, me mantenha frequente postando todos os dias. Mas antes que a gente comece esse vídeo, eu gostaria carinhosamente de pedir para você se inscrever aqui nesse canal para que você não venha a perder nenhum tipo de conteúdo que vá ser postado aqui nesse canal. Então se inscreve aí. E no final do vídeo também, se você puder deixar seu like. Se você puder deixar aqui agora, eu vou dizer que você é uma pessoa muito especial para mim. Mas se não puder também, está tudo bem. Só se inscreve que isso já vai ser muito útil para você estar recebendo novos conteúdos aqui do nosso canal. Bora para o vídeo. Essa estratégia que eu vou te ensinar nesse vídeo aqui é a estratégia de reciclar conteúdos antigos. E reciclar conteúdos antigos, existem algumas formas de você fazer isso. Eu vou te ensinar aqui duas. E como que é feita essa reciclagem? Basicamente, você pega um conteúdo antigo e reposta ele de uma forma que daqui a pouco você vai aprender como fazer. Mas a reciclagem, você pode estar pensando assim, Ah, Yes, mas eu vou postar de novo um conteúdo que eu já postei, as pessoas vão achar que está muito repetitivo. E a primeira coisa que você tem que entender é que existe um prazo, né, de tempo para você pegar um conteúdo antigo e trazer ele de volta para a sua linha de produção de conteúdos. Você não pode fazer isso em um período muito curto. Você também tem que estar crescendo, né, você tem que se manter crescendo, o seu perfil, mais pessoas estão entrando. E além disso, você tem que entender que quando você posta algo, não necessariamente são todas as pessoas que vão receber aquele conteúdo. Muitas delas podem não ser alcançadas pelo algoritmo, né, pelo conteúdo em questão. Por quê? Porque a entrega, ela é sempre, ela sempre acontece de uma forma diferente. Então pode ser que hoje você alcance X pessoas e postando amanhã você alcance pessoas diferentes. Por quê? Porque as pessoas, elas utilizam a rede social em momentos diferentes. Algumas gostam de consumir mais conteúdo de manhã, algumas gostam de consumir conteúdo mais à noite. Algumas pessoas gostam de consumir mais Instagram em alguns dias específicos, como por exemplo, um sábado ou um domingo, ou uma segunda pela manhã. E por aí vai, as pessoas têm hábitos completamente diferentes. E por conta disso, algumas pessoas deixam de receber as postagens quando você as faz. Algumas não, tá? A maioria das pessoas realmente não recebe. Em média, um post bom, né, ok, ele alcança 10% das pessoas que nos acompanham. Então essa é uma média. Então imagina, todas as outras 90% das pessoas deixam de receber o conteúdo, né? E se o conteúdo de fato ele é bom, ele precisa ser feito mais vezes. Até porque eu já te falei que novas pessoas vão começar a te acompanhar, né? E nesse período de tempo você pode trazer um conteúdo que ela ainda não viu porque ela chegou faz pouco tempo. Faz sentido. Espero que sim, na verdade, né? Então como que você vai fazer pra fazer uma reciclagem no conteúdo? Como eu te falei, existem duas formas. A primeira forma é você pegar exatamente o conteúdo e apenas repostá-lo. A mesma imagem, a mesma legenda, postar com as mesmas hashtags que você utilizou, em um horário muito semelhante também. É realmente pegar algo que já foi feito e só fazê-lo novamente. É sempre bom que quando você for pensar em recompartilhar uma imagem que já foi postada anteriormente, que você veja qual foi, né, a relevância daquele post. Se ele realmente foi um post que performou bem. E aí tem barulho de obra aqui, tá tudo certo. Não vou parar a gravação do vídeo por conta disso. Espero que você esteja escutando. Mas eu preciso gravar pros meus alunos. Eu tô gravando esse vídeo aqui muito corrido. Por quê? Porque pediram que tem vídeo no sábado e eu nem sabia disso. Mas continuando aqui. Então, uma das coisas muito importantes é você analisar as suas métricas. Como que você vai fazer? Você vai entrar nas suas configurações, lá nos insights, nas métricas do seu Instagram. Vai verificar quais foram as postagens que mais tiveram alcance, compartilhamento e salvamento. Essas são métricas muito importantes pra você analisar. E aí você vai pegar essas postagens e depois vai ver qual foi a última vez que eu postei essa publicação. Eu recomendo que você reposte conteúdos de novo com pelo menos um mês e meio da última publicação que você fez. Tá bom? Fez isso, você agora vai decidir qual vai ser o meu método de publicação. Eu vou pegar o post exatamente como ele era e vou refazer, vou repostar ele. Ou o outro método que eu vou te ensinar agora. Você, muito possivelmente, pode ter mudado de ideia ou acrescentar novas coisas a esse post que você fez. Então, você pode pegar um conteúdo e melhorá-lo. E aí você pega, pode mudar o design, pode mudar o formato, pode mudar o jeito, pode mudar a legenda. E você vai repostá-lo. É um conteúdo que é igual, só que com alguns pontos a mais ou pontos a menos. Ou uma forma diferente de explicação. Eu falei que ia dar só dois, só que agora eu vou te dar um bônus, só por você ter vindo até aqui no final desse vídeo. Se você veio até aqui, já comenta aqui no final para eu descobrir quem é você. E, aliás, as pessoas que ficam até o final, elas sempre têm pontos a mais comigo. Geralmente, eu coloco os bônus e coisas diferentes no final dos vídeos também. Então, presta atenção. Eu falei que a primeira forma é quando você pega um post igualzinho e reposta. A segunda forma é mudar algumas coisas dele. A terceira coisa que você pode fazer é pegar um post igual e mudar o design. Então, você já mudou ele. Praticamente tudo. Você pega um design que era de um jeito e agora você vai refazer ele de um jeito diferente. E ainda mais, você pode pegar um post lá, acrescentar novas coisas, manter ele igual. Ou seja, ele é muito parecido com o que era antes, só que você acrescentou novas coisas. Então, você não mudou o design. Você só adicionou novos itens, né? Ou novas ideias. E aí, você pode fazer isso também com a sua postagem de uma reciclagem. As reciclagens, tá? Elas só devem ser feitas com conteúdos que performaram bem. Não inventa de pegar conteúdo que não performou bem. Por quê? Porque você está deixando de fazer uma publicação nova, refazendo um post que já foi feito. Então, você tem que refazer coisas que funcionaram. E, como eu te falei que no final sempre ficou uma dica muito importante, presta atenção. As reciclagens de conteúdos bons, elas nos mostram quais são os nossos melhores conteúdos, né? E aí, estrategicamente, eu quero que você comece a olhar para esses conteúdos que você está reciclando e tente encontrar sinergia entre eles. O que é sinergia, Eze? É pontos em comum. Olhe para esses posts e tente encontrar quais foram as horas que você postou, quais foram as identidades visuais, quais foram as cores, quais foram as fontes, se você usou a hashtag, qual foi o tamanho da legenda, ou se foi grande ou se foi pequena, né? Pensa em toda essa dinâmica. Se o conteúdo que você está repostando foi uma pauta quente, né, daquele momento, aí pode ser que, inclusive, esse post não funcione e não performe tão bem agora, já que não tem mais a pauta quente ali acontecendo, né? Então, analise os posts das reciclagens, porque eles têm muito a te contar. E eu também tenho uma outra coisa para te contar. Se você quer começar seu 2022 com o pé direito, um passo à frente da sua concorrência, entendendo como a dinâmica do algoritmo funciona, sabendo como performar, como fazer seus posts entregarem mais, eu tenho um convite para te fazer. Do dia 24 ao dia 27, às 19h07, lá no meu Instagram, eu vou estar ao vivo contando todos os segredos desse novo algoritmo para que você comece 2022 um passo à frente. Como faz para participar? Não é tão simples assim. clica aqui embaixo, ali embaixo vai ter um link na nossa descrição para você fazer parte desse desafio. Óbvio, você só vai fazer parte se ainda tiver, se ainda der tempo, né? Então clica lá, cai para dentro, faça essa inscrição e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Valeu!